Fala galera da HW Up, mais um vídeo aqui para vocês. Então agora a gente vai testar o GTA nas resoluções maiores que são até mais indicadas para RTX 2070. Então nós colocamos o jogo com tudo no Ultra e vamos começar aqui com 4K. Aí é um absurdo, porque a gente está testando em 4K com MSAA 8x e tudo que tem direito galera. Você vai ver que vai bugar, olha aí, 30 fps, mas dá para travar em 30 se quiser, olha aí. Não, não dá, nem para travar em 30. Olha isso, eu conseguia jogar desse jeito a 60 fps, mas em um SLI de 1080 Ti. Então, para a gente não começar já quebrando a cabeça aí, deixando vocês confusos, vamos tirar esse MSAA x 8, não faz sentido. 4K você não precisa praticamente nem de x4, você pode testar aí com x2 aí, que já está mais do que bom. Vamos deixar o FXA, depois a gente vai subindo. O resto está tudo no Ultra aí, vocês podem ver aí. Tudo no Ultra. E as demais opções aqui, também tudo ligado, tudo ativo. Então vamos embora. Olha, aí já está passando do 60. Não precisa de um MSAA 8x no 4K. No máximo, se você quiser um anti-ailies em 4K, você pode pôr um FXA, um TA, um SMA. MSAA, talvez um x2 no máximo. Ó, eu consigo, deixa eu ver, serrilhados aqui. Não, não, não tem serrilhado não. 4K é difícil você achar serrilhado. Mas eu sinto falta de um MSAA duas vezes aqui. Só o FXA para mim não é suficiente. Eu vou colocar um FXA para a gente ver como fica. Se ficar pelo menos uns 55, já estou em boa. Desligar o rádio. Quer ver, ó. Vou mostrar para vocês como eu sou piloto, hein, galera. O cara é piloto, o cara não bate, não. Quer ver? Peguei no meio do poste. Assim, ó. Pilotando daqui, ó. Quem consegue? Quer ver? Vamos ver se eu passo. É, não deu. Para pilotar desse jeito aqui, você tem que adivinhar para onde você está, de onde os outros carros estão vindo. Olha só. Olha. Oh. E agora, meu irmão? Opa. Ó. Ó. Vou passar aqui, ó. Ah. Ele morreu. O que foi, mano? Foi sem querer. Ah, é? Então, você é o cara, então. Você é o macho, então. E aí? Não é? Você não era o machão? E aí? Correu por quê agora? Que mundão, né? Você está vendo? Nem tinha bala, ó. Ih, tinha sim. Nossa, que idiota. Aqui, ó. Sobrinho rachou ali, ó. Tchau, tchau. E morreu. Pode ler esses negócios aí, não. Então, galera, dá pra jogar, dá pra se divertir em 4K tranquilamente, porque se eu tirar o FXA lá, não vai adiantar nada, vai dar o mesmo desempenho que tá dando aqui. O que você poderia fazer é diminuir a qualidade da grama, que pesa muito, e tirar aquela sombra PCSS que eu deixei lá, que também é algo que pesa bastante. Ó, aqui ó. O FXA não pesa. Escala de distância, você pode diminuir isso razoavelmente, ó. Porque aí vai ficar bonito o que tá mais perto de você. Qualidade de texturas tem que deixar no muito alto, senão não adianta você tá pondo em 4K pra diminuir a textura. Reflexo de boa, qualidade da água, deixa aí. Grama não dá pra tirar, senão ele pede pra reiniciar. Se eu diminuir e tentar aplicar, ó, ele vai querer reiniciar o jogo. Então deixa no ultra. Agora sombras, ó. Extremamente suave, mais suave, suave. Deixa no suave. Isso já dá uma boa mudada no ambiente. Vou deixar um v-sync aqui, pra não dar tearing mais. Ligado, metade ligada. Ó lá, agora não passa de 60 fps. Com v-sync. Só a sombra pesa demais aqui. Aquela PCSS da NVIDIA é bem pesada. Se eu não me engano, é Person Closed Soft Shadows. Person Closed Soft Shadows. Estamos rodando em 4K, no ultra, texturas no ultra, água no ultra, grama no ultra, FXA, né, sem anti-aliasing. Única mudança que a gente fez foi o detalhes estendidos, que tiramos lá do talo. E a sombra. Deixamos numa suave, uma sombra normal, né. Não muda muito daquela sombra da NVIDIA, não. Só que se você liga o v-sync, quando o jogo não consegue segurar 60 quadros, você vê que ele te derruba pra 30. Então, às vezes, é melhor você deixar quieto isso aí. Esquece isso aí. Esquece essa porra aí. Eu acho que eu matei quem tava dentro do carro, hein. Nossa, ela tá buzinando até, ó. Tem vindo aí, polícia. Tá me falando aqui. Eu vou levar uma morta comigo, gente? Que isso? Que mórbido. O cara mata a mulher e leva ela, assim, no carro. Olha as pessoas correndo aí, no desespero, ó. Nossa. Queria ver que vai explodir, ó. E pra encerrar, então, nós vamos colocar pra vocês o 1440p, pra vocês verem um pouquinho como essa placa...